Fota nisso da lota no qui' Fota nisso da lota no qui' Aí isso n'yegu famo' Camo' Aí nisso da lota no qui' Fota nisso da lota no qui' Fota nisso da lota no qui' Alô, tá o Oanone Aí era na rei temi minha Alô, tá o Oanone Aí era na rei temi minha Assalou, foi dão mamu Arrapado e arrapa no céu A Tamo, os gatos lá Cuí, o que eu fiz d'alou Poi osso Aí, aqui mergou Poginhe Eeeewww! Eeeewww! A CIDADE NO BRASIL